Gurizada, tá rodando? Está rodando? Está gravado? Está gravado? Está gravado? Falar ainda desse sotaque português. Nós somos vogais. Ora pois. Ora pois. Muito bem. Gurizada Buena da Culinária Tosca. Hoje, nosso primeiro Enchendo Linguiça. E eu tenho dois convidados aqui, maravilhosos, que vieram direto de Leymar. Estão aqui para a mostra de cinema, a 43ª mostra de cinema. Eu trago aqui com orgulho os guionistas. Não. Mas cá somos guionistas e diretores, né? Estou aqui com os criadores do filme Bruno Aleixo. Sou eu a fazer de mim próprio. Feteu, é tui. Mas calhar sim. João Moreira e Pedro Santo. Está bom, está bom, está bom. Tudo bem? E aí está bom? Tudo bom? Tudo bom. Bem-vindos aqui na minha cozinha. Parece uma cozinha verdadeira este estúdio. Estou trazendo vocês justamente para fazer esse primeiro programa, que é o Enchendo Linguiça. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão, que é Encher Linguiça, que eu não sei se vocês têm lá em português. Tem, encher chouriço. Empatar, engonhar. Enrolar, dar aquela enroladinha. Encher chouriço. É, encher chouriço. Então, esse é o programa justamente para a gente encher a linguiça, dar aquela enroladinha. Eu adorei o termo guionista. Eu não conhecia. Ele chama guião. Guionista é o cara que mexe com o moleque, como se fosse o puppeteer. Não, não, não. É mesmo roteirista. Primeiro, vamos falar do filme. Eu evito olhar trailers, mas foi inevitável não olhar um trailer de vocês. Não deu pra nada. Não deu pra nada. Gostei muito. Mas ele não entrega nada. Não, entrega muito pouco. Entrega o suficiente para a pessoa querer ver. O trailer tem que ser. É o objetivo, né? Dar uma razão para a pessoa querer ver o filme e acho que aquilo dá. Sem estragar muito. A arca está desligada. Desliguei-a durante a noite. Gasta muito se estiver sempre ligada. Começou com o Aleixo, os conselhos que vos deixo. Isso, sim. Aí, rapidamente, Bruno morre. Já aparece morto. Já aparece. Contando os conselhos seria... É, já aparece um ecrã negro dizer que ele morreu. Não, porque aquilo era um... Era um conteúdo de uma cassete que ele tinha deixado de herança para um amigo. Era tipo uma espécie do testamento dele. E aquilo era um roteiro que nós tínhamos, um guião, que, entretanto, nunca foi feito. E nós pegámos num pouquinho e animámos e pusemos na internet. Só para ver. E curtos, né? Quinze... É, tinha tinta segundos, sim. Muito curtos. Mas eu achei muito bom a sutileza do problema com os americanos, o George e o Luca. É, toda a gente faz essa... Agora fizeram essa pergunta também várias vezes. Não, aquilo não é... Não aconteceu, não. Sim. Não aconteceu, não. Foi a gente que inventou. Mas vocês preveram que poderia ter alguma coisa. É, pelo sim e pelo não, a gente... A gente fez. Profilaticamente. Não sei. Muito bem. Então vamos parar de encher linguiça e vamos encher linguiça. Vamos. Aqui é o seguinte, não se assustem. É apenas tripa bovina. E resumindo aqui, nessa receita temos porco, farinha, tem cravo também, alho. Pimenta. Por que banho? Pimenta. Banho do porco. E também vai aqui agora o colorau e cravo da Índia. Aliás, hoje, 22 de outubro, estamos gravando aqui no dia 22 de outubro, foi o dia que o nosso príncipe regente, Dom João, foi liberado para trazer Portugal para o Brasil. Vai ser sede agora no Brasil. O busto sendo Napoleão, é por conta das invasões napoleônicas em Portugal? Ou seja, ele é aquela estátua que nós gostámos daquela estátua, sobretudo que a estátua tinha uma versão de braços cruzados. Sim. Em que ele fica tipo amoado. Está a ser. Mais por aí. Não, mas o busto Napoleão existe no imaginário português por causa de uma piada. Mas nós não sabíamos. Não posso contar porque é uma piada. É, brejeira. Brejeira. Não pode contar essa piada. Tem muita piada de português contada no Brasil. Acho que o maior expoente aqui é o Costinha. Como é que essas piadas batem lá em Portugal? Elas chegam? Você já ouviram? Quando chegamos... Mas não chegam lá essas piadas. Por quê? Então, todos os países fazem... Piadas com alguém. Com alguém. Com a fronteira, normalmente, né? É, sim. As piadas que o Brasil todo conta do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul transfere para a cidade de Pelotas. Bate alguém mais pequeno, não é? É. É a lei da vida. Bom, vamos falar mais do filme. Estamos aqui na quadragésima terceira amostra. Como é que foi, assim, a primeira apresentação? É, a estreia mundial foi domingo. Foi muito bom. Foi muito bom. Era um domingo à noite e estava bastante gente e teve pergunta e resposta. E nós, foi muito bem esse filme. Ah, muito bom. Mas também já não vimos o filme há algum tempo. Não foi chato para nós. Sim, vejo novo. É, porque às vezes a gente já vê que está a ver a vigésima, a trigésima vez e já... Não tem saco para ver o filme sempre. Mas como já não vinhamos há um mês, então foi bem. Então vamos pegar aqui as camisinhas do Carnaval Brasileiro. Mas eu não quero tocar nisso porque eu não quero saber como é a testada disso. Ó, tem hora que eu estou falando para o Brunaleixo. Ó, tudo bem aqui. Muito bem. Tem essa coisa da comida muito forte no Brunaleixo. Eu adorava, por exemplo, o meu momento em Portugal foi ter pedra nos rins no Porto. Em que eu conheci um hospital português. Parece um romance. É. É um belo homem. E aqui por cima, pedra no rim é foda, né? É, não. Diz que é onde o homem mais se aproxima da dor do parto. É. Eu lembro do fato de estar com a pedra no rim lá no Porto. E lembrar sempre do Aleixo no hospital. Eu tive uma sensação de déjà vu. Porque tudo que eu vi nos esquetes, eu estava vivendo aqui. Talvez, né? A morfina que colocaram em mim, o remédio, fez eu... Sim, algumas remédios de piratas, né? É. Com um papagaio no ombro, essas coisas. Mas eu lembro muito de conversar com o médico e ele chegar para mim e falar, Cara, eu pensei, ó, posso comer, posso beber? Como é que não está de férias? Então, acho que é uma ótima indicação do médico. Vou começar a mandar para lá. Ó, começou o nosso enchido. Alguém segura a ponta aqui para mim? Por aí, você já conhece. Isso é, depois vai dar um nó aqui com o que é o que é o que é o fio aqui, né? Exatamente. Pedro. Oi. Gira para nós aí. Não quero que as pessoas vejam isto. Fica estranho. Fica estranho. És um bicho. Beleza. Acho que vamos segurar aqui. Você já tinha feito? Treinou? Eu já fiz linguiça. É normal ter este bocadinho de ar no meio? Não. Agora tem que ir tirando o ar. Como é que se faz para defumar aqui? Aqui eu vou colocar na... Tem uma técnica de defumado que eu agora fiz e descobri sem querer. Muita coisa que eu gosto de cozinhar é isso. É muito extintivo. Eu fiz um defumador numa espagueteira. Então tu coloca ali galhos. Ah, ok, ok. Liga. Espagueteira é aquela coisa que tem os furinhos, é? Isso. Ok. E aí põe dentro e vai. É assim que eu vou fumar essa. Quanto tempo for? Olha, depende do... Como é pequenininho, se calhar é rápido. Isso aqui eu acho que vai ser bem rápido. Infelizmente a gente não vai poder comer junto porque tem esse processo de cura. Mas é como é em Portugal? É, e aí eu posso mandar pelo correio. Então está aqui a nossa farinheira. Então tá, agora já enchemos o nosso embutido. Eu queria um pouquinho das vozes. É possível? É, quer dizer... A voz do Bruno é muito tua, né? É muito parecida com mim. Eu puxo um bocadinho um sotaque e tem um acting. É, tem. E tem um finalzinho que é bem regional. E como um homem que tem uma empresa que faz filmes. Eu queria que fosse um filme para toda a família. O sotaque é de toda a minha família. Minha família é... Olha, é precisamente a terra do Jacir. Que é a Lianadia. Ainda não apanha a influência do Porto. Eu posso agora falar durante um bocadinho em que falo dessa maneira. E que, de facto, as palavras terminam de maneira diferente. Passam de diferente para diferente. Acabam todas aí, né? Acabam todas aí. E o que foram aí acaba aí. Que é assim como aqui também no Brasil. Acabam... Terminam aí. É, fica difícil às vezes entender o fonema. Mas então aqui eu já quero ouvir o busto. Quer dizer, é a minha voz. É, mas é maravilhosa. É uma voz que eu acho assim... Ele ameniza a conversa, né? O busto ele chega lá sempre... É a voz da razão. Tem que haver alguém... Mas é uma voz da razão que a maior parte das vezes já está aflita porque já lhe deram na cabeça, já é uma... Já tem medo até de chamar a razão. É uma razão reativa, aflita... Mas porque basicamente a minha voz... É um trabalho ingrato. Quer dizer, é um trabalho... Porque a minha voz não leva filtro. Entre todas levam um bocadinho de filtro. Ah, muito bom. A minha, esta aqui, também leva um bocadinho. Querido canal... Mas o ar tinha tal por ser sempre este. Que fixe! Como a gente não pode comer essa alheira, a gente vai botar ela no fumeiro, vai ser todo um processo... Ela está feita aqui, bonitinha. Agora a gente vai comer um frango churrasco, que para mim é maravilhoso. Como eles chamam? Frango churrasco é o nosso frango assado. Vi muito nos 50 pratos preferidos de Bruno Aleixo, um deles é o frango churrasco. Qual é essa receita? A receita que ele dá é... Vá a umas pessoas que queiram comprar. Comprar! É uma receita muito eficiente. Exatamente. Muito prática. Evita erros. Não dá para errar essa. Qual é a origem do frango churrasco? É, parecido com um prato que tem em Moçambique que chama frango acafrial. Que é o frango aberto, tipo escalado e é assado numa grelha prensada, sempre rodar, durante várias horas... Pincela com tempero? Pincela com... Ou seja, aqui se chama... Que é o nosso frango de padaria aqui. É, só que ele é aberto. Só pode ser fechado, não é? Vamos lá. Vamos comer? É. Ó aqui, rapazes, o nosso frango churrasco. Pode ser tirando? Pode, pode comer. Eu vou te pedir para me alcançar a nossa cervejinha. Amigos, saúde. Muito obrigado. Sucesso no filme. Obrigado. Isso tá bom, gente. Tá bom? Não espera por nós. Não espera por nós. Ó, estou de presente com vocês aqui, ó, para vocês levarem. É, agora estão dando frango para o cachorro. Opa! Cachocina tradicional. Maravilha, pá! Quero saber de vocês, se na profissão de roteiristas, guionistas, que eu adorei esse termo, já encher alguma linguiça? Já foi necessário encher uma linguiça? Mas, por exemplo, no filme agora, há algumas partes que algumas pessoas poderão achar que estamos a encher... Não estamos, é de propósito. Linguiça, mas não é. Não, mas... O encher linguiça... Não, é raro. É raro. É raro porque a personalidade das personagens está tão marcada que qualquer assunto a gente consegue falar sem precisar de encher a linguiça, sem precisar de encher o chouriço. Muito bem, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Obrigado, Max. João Moreira. Teve frango. Pedro Santos. Teve cachaça. Frango churraso. Tudo bom, não há nada que eu gostasse. Esse foi o nosso primeiro Enchendo Linguiça com esses dois caras que eu gosto muito. Estão lançando o filme dia 23 de janeiro. Todos no cinema. Eles estão aqui na amostra que eu estou louco para ver e já já vou curtir. Obrigado, rapazes. Obrigado, Max. Valeu. Grande abraço. Esse foi o nosso Enchendo Linguiça. Vamos encher muita linguiça por aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.